Boa tarde, pessoal! Gente, eu tenho que falar um pouco hoje porque tá chovendo E essa tarde chovosa que eu gosto Tomando meu lanche da tarde Com minha cevadinha, minha bolachinha salgada E lembra, minha escritura preferida E olha só, pessoal, o som da chuva Que coisa mais linda Bom, pessoal, bora experimentar minha bolachinha Então, servido, pessoal! Isso aí, pessoal! Então, esse foi meu vídeo da tarde Espero que vocês gostarem, deixem seu like Se inscrevam no meu canal Me ajudem a chegar aos mil inscritos Compartilhem E tenham uma boa tarde! Um beijo! 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 Um beijo!